Oi, artista! Se você for uma pessoa que respeita a lei de direitos autorais, respeita o compositor, esse vídeo provavelmente não é pra você. Mas você é uma raridade no meio. Eu quero falar dessa mania que os artistas e empresários têm de colocar preço na música do compositor. É muito caro. Você tá louco? Se eu pagar isso em todas as músicas do CD, não tem CD? A melhor é essa, ó. Mas pera lá, sua música nem vale tanto? Você já escutou isso? Nossa senhora, ainda bem que eu não sou compostora. Porque se eu escutasse isso de um artista, não vale, não grava. Vai atrás de outra pessoa, né? Eu não acho que tem sempre que cobrar. Tem projetos que você quer estar dentro. Tem um artista que você tinha o sonho de ser gravado por ele. Eu gostaria de viver num mundo onde, quando o artista senta na mesa com o empresário dele, pega no lápis e coloca o papel na frente. A primeira coisa que ele vai escrever nesse papel é direito autoral. Sem música, nenhum projeto sai do papel. O compositor é a pessoa mais importante do projeto de um artista. Quando um artista resolve gravar um DVD, existem vários profissionais envolvidos nesse processo. Vamos colocar no papel os nossos gastos. Primeiro, o produtor artístico. É muito importante. Quem que vai dar cara pra esse projeto? Vai atrás de um cara craque em cenário no Brasil e vai gastar o que for necessário pra fazer esse DVD ficar lindo. Temos produtor musical, temos cenário. Ah, eu preciso de uma personal stylist pra me vestir nesse dia tão importante. Eu não sei se vocês concordam comigo. Eu assisto DVD de sertanejo, tá todo mundo de calça branca. Mas, gente, tem uma personal stylist lá que ganhou bastante pra isso. Se fosse pra vestir calça branca, eu não precisava contratar ninguém. Eu contrataria uma personal stylist pra lançar alguma moda nova no meu visual. Uma roupa diferente, um tecido diferente, umas cores diferentes, uma coisa, né? Mas, então tá. Se você acha que o seu dinheiro tá sendo bem gasto, beleza. Vamos ter outros gastos enormes com locação, frete de produtos, sonorização, pessoal que vai trabalhar no dia, alvaraz, ecade. Pausa pro ecade, porque o ecade é uma coisa que geralmente tá arriscado da planilha. Aí termina a reunião com aquela planilha linda, enorme, assim, ó, de coisas. E o cara já até se visualiza lá no palco. E faltou o que, minha gente? O que que faltou nessa planilha? Ah! Faltou o dinheiro reservado pra pagar o compositor, né? Que interessante, muito interessante isso. Vamos conversar sobre isso. Faltou fazer a previsão orçamentária pra pagar a pessoa mais importante desse projeto, que é o cara que vai fazer as músicas do DVD. Você entendeu isso? Eu não estou questionando aqui o valor cobrado pelos profissionais. Cada profissional tem que saber colocar valor no seu serviço, que é o que o compositor não sabe fazer. Eu quero que você lembre que todos os profissionais que trabalharam nesse CD e nesse DVD receberam. Artista, você lembra quando você ficava batendo de porta em porta pra cantar em algum lugar e o dono do restaurante dizia pra você assim, toca aí de graça, vai ser bom pra você divulgar o seu trabalho. É o mesmo que vocês fazem com o compositor. Você tá tirando a oportunidade do compositor de viver de música. Essa prática tem que mudar urgente. Urgente. Pessoas do meio musical estão enriquecendo muito como promotores de evento, que não pagam o ICAD, mas o compositor está empobrecendo. Eu não consigo entender essa lógica. Eu vejo aqueles eventos abarrotados de gente, com música tocando. Não vou pagar ICAD? Esse dinheiro não vai pro compositor? O ICAD é uma roubalheira? Promotor de evento? Me desculpe. Mas é lei. É direito constitucional. E não cabe a você discutir se o dinheiro que você está pagando vai ou não pro destinatário. Eu posso te garantir que vai. Quando as sociedades fazem o trabalho correto, você não deixa de pagar um imposto sob a alegação de que esse dinheiro não vai ser usado da maneira que deveria. Por que você vai discutir deixar de pagar ICAD sob a alegação de que esse dinheiro não vai pra quem deve ir? Não é da sua competência discutir se o ICAD deve ser pago ou não. Você tem que pagar e pronto. Não quer pagar? Acho que é injusto? Deposita em juízo e entra com ação consignatória. Sabia que tem bar de música ao vivo que não paga ICAD porque o ICAD é caro? E o valor mensal do ICAD dele é R$ 80,00? Dá pra acreditar nisso? Eu tenho que acalmar porque eu fico muito nervosa. Vou ganhar um monte de haters já nesse vídeo, né? Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal, faça perguntas nos comentários, comente pra gente comentar o seu comentário. João, libera a sua música pra mim. Olha, eu tô com um projeto excelente. A gente tá negociando com várias rádios, Crowley. Nós vamos tocar no Brasil inteiro. Tem gente pesada investindo em publicidade. Nós vamos viajar o Brasil divulgando. Você sabe o que o João deve responder? Ele deve falar o seguinte. Então, Bruna, eu tava pensando aqui. Você vai viajar o Brasil inteiro? Vai pagar rádio? Que pra tocar em uma rádio hoje em dia, a gente tem que ter pelo menos R$ 300 mil pra gastar de jabá? Não é mais jabá? Espaços artísticos, né? Bruna, você vai gastar dinheiro rodando o país inteiro, pagando rádio, tem investidor. Não tem mil reais pra pagar numa música? Interessante. principally, vocês vão tirar produto. Confedoper에 F1. F2. F2. F2.